Música Peixe, ele já acostumou com a varulha da hélice. Pegamos bastante, escapamos muito, espetamos muito peixe. Então vamos alternar de isca. E a isca de hélice serve para isso, para você localizar o peixe também. Pegar e localizar. Agora nós vamos fazer a pesca ficar produtiva com outra isca que ela não está esperando. Vamos arremessar. Música 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 Aí ó, é só alternar isso. Olha essa vara aqui ó, é a vara Monteiro. Eba, fica boa, é o grito, é bom também. Desculpa, é mais preto. Vem, meu chá. A pescaria fica produtiva. Você tem que alternar, aí. Aí, seis pedras dando peixe. Cai lá, ela está aí lá. Ô, bicho pão. Vou trazer para cá. Aí. Peixão preto, ó. Peixão bonito. Vem cá. Vem cá. Olha só. Um belo peixe. Acabou caindo no conto nosso. Levantamos eles na hélice e pegamos na truita. Olha só. Aqui na Suyamisu, é... Você pode levar um peixe para pousada, para fazer um sashimi. Mas no máximo desse tamanho. Se você chegar com um peixe maior do que esse lá... Não pode, né, gente? Mas esse aqui é um sashimi para dois pescadores. Está bom demais, né? Excelente. O Fabinho como o sashimi do rabo e da cabeça, eu como do meio. Está bom? Está bom, mãe. Então, vamos lá. Ó. Convidado para um sashimi lá. Lá na pousada. Nós merecemos. Depois desse tanto peixe pego e solto. Vou até deixar ele por aqui. Ah, olha o trabalho da vara Monteiro. Oh, bicho bonito. É pequeno, mas é valente. Boa. Vem cá, Bichão. Não vou brincar mais não. É. Ah, já brincamos muito, ó. Vamos voltar para eles. Sai o peixe aí, ó. O milho tem folha. Você não estava vendo ele, né? É, eu vi que ele não chega. Uh, a vara. Ó, vai essa vara. Vem cá, menina. Quando você for comprar bedbate, você pergunta se tem a vara Monteiro. É o casal perfeito. Vem. Vem cá, meus caras. Vem. Vem. Eu vi o peixe mexendo no barranquinho, joguei e caiu na boca dele. A Cidade de São Paulo A Cidade de São Paulo A Cidade de São Paulo Olha os peixes aqui, tá? Viu que tem boa Viu que tem som aqui, né? Aê, ó Uma vara boa, uma isca que pega peixe Eu estou adorando essas varas montezas Olha os peixes vão, já, ó Isso, ó Bicho bonito Isso, toma uma linha Achei que tinha mais peixe, ó Só isso Isso, ó Olha o trabalho dessa vara, olha só Que bom Olha Olha lá, molhou o bicho, ó Olha a bad baby na cara dele, ó Ó Gente, essa isca foi feita para pegar peixe grande e pequeno Isso, e peixe bravo e peixe manso Isso Olha aí Olha a cara dele, olha isso que é na cara do bicho Olha aí Olha aí Bonito demais, da conta Tá bom Olha que peixe lindo, gente Agora vou lá Olha aí Aê, dá um close aqui, ô jacaré Meu cinegrafista predileto Olha que peixe bonito Olha lá A culpa não é a sua A culpa não é a sua A culpa é da bad baby Ela pega mesmo Vamos lá, vamos bater isso Tudo bom Ô Peguei um É Perdi Olha lá Eu cheguei em cima Vai Vai Ó Vira o bairro aqui, ó Tá preso aqui, ó Vai dentro Vai, vai dentro No Então, vamos lá. Ele está meio pauleira. Não força demais não. Ele está arruscado nesse pau. Bambiarinha então. Bambiarinha. O peixe foi para o meio do pau, pegou a isca, passou, foi procurando o pau e o Fabinho está me ajudando a tirar. Eu vi que ele pegou a isca na boca inteira. É bom ter um companheiro de confiança. Ele saiu do lugar. Ele saiu do lugar. Olha o peixe, o peixe é bom. Espera aí, mais novo. Ele saiu. Isso. O peixe é bom. 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 Escapou. Nossa. Mas você viu ele, né? Beleza. Você viu o peixe, né? Olha a isca aqui. Ele fez a par dele. É um grande peixe. É um peixe valente. E ele pegou aqui, ó. É um dos maiores da pescaria. Mas obrigado, peixe. Saiu na fita e foi embora. Vamos bater isso. Valeu o susto? Valeu o susto. Encerramos a pescaria de hoje. Foi uma pescaria proveitosa. Pescamos só na isca de hélice, né? A Bad Baby com as varas Monteiro. E aqui, a Big Baby. É uma isca que nós estamos testando para lançar, para pegar grandes tucunareias, grandes traíras e quem sabe pescar até na Amazônia. Hoje é o primeiro dia que nós pescamos com ela, já deu um bom resultado. Então é isso aí, gente. A Bad Baby com a isca já consagrada, levantando muito peixe, pegando muito peixe. E amanhã é outro dia. E amanhã nós vamos pegar peixe grande, né, Fabrício? A expectativa é essa, né? E amanhã nós vamos acordar bem cedo e vamos atrás do peixe, né, Marlson? É lógico, é lógico. Aqui nós estamos aqui no Rio Suiamissu, no norte do Mato Grosso. Ainda é uma área preservada, né? Um lugar que tem grandes trairões. E vale a pena vir pescar aqui, gente. E tem a pousada Suiamissu. Dá uma olhada aí no endereço eletrônico da pousada, o site da pousada. Você já tem uma ideia do que é pescar aqui. Pessoal altamente especializado. Vamos lá, vamos para casa e amanhã nós vamos bater isso.